Olha o olhar da tia, mano, quando ela conheceu o Leonardo DiCaprio. Toda derretidona, mano. Toda derretidona lá, olha a cara, velho. Isso é a prova, meu irmão, indiscutível e cabal de que você ser um homem de alto valor não é o suficiente, brother. O Leonardo DiCaprio é um homem, brother, absurdamente desejado por outras mulheres. Então, imagina, a tiazinha se viu ali na frente dele, mano. Fez igual essa mina aqui que vocês gostam. Gosto de moreno tatuado, cara de bandido. Não teve como, mano. E aí chega menino bom sedutor, fala que hipergamia é uma ilusão, né? Vamos lá, olha só. A parada é a seguinte, rapaziada. Vou trocar uma ideia com vocês, então, a respeito dessa questão aí do Jeff Bezos. Pra vocês entenderem quem é o Jeff Bezos, qual é a história dele, ó. Desde divórcio, a ex de Bezos já doou 1,7 bilhão para caridade, meu irmão. A mulher divorciou do cara e já doou 1,7 bilhão. Imagina quanto de dinheiro que ela tem. Ó, divórcio bilionário. Scott e Jeff Bezos oficializaram o divórcio em abril de 2019, com a ex-mulher ficando com cerca de 35 bilhões, não, 35 bilhões e 750 milhões de dólares. Em real, isso significa simplesmente 183 bilhões de reais. O divórcio chamou atenção na época por se tratar de um dos homens mais ricos e dono de uma das maiores empresas de tecnologia, a Amazon. Segundo a Bloomberg Billionaire Index, Bezos atualmente possui um patrimônio líquido de mais de 180 bilhões. Na época da separação, a fortuna angariada por Mackenzie a colocou como a 25ª pessoa com mais dinheiro no mundo, sendo a 4ª mulher da lista. Além disso, ela saiu com 25% dos papéis da Amazon que eram detidos pelo casal. Então, só pra vocês entenderem, a situação do Jeff Bezos é que eles se divorciaram, né, e aí ela simplesmente se tornou a 4ª mulher mais rica da lista. E ela se tornou a 25ª mulher, a 25ª pessoa com mais dinheiro no mundo. Então, é uma bela estratégia pra uma mulher enriquecer, né, ao invés dela trabalhar, ela casa com um cara foda, leva uma puta grana do cara e vira a 25ª mulher, 25ª pessoa mais rica do mundo. Mas aí, beleza. Aí, o que que Jeffinho, o que que Jeff Boy fez? O cara casou lá com aquela tia lá, né, se divorciou dela, perdeu uma parte dos bens dele. E aí, ele resolve começar a namorar uma tia de 52 anos, mano. Enfim, tá aí os dois aí, ó, ela e o Jeff Bezos. Aí, meu irmão, se liga na reação que ela teve ao conhecer ninguém mais, ninguém menos do que o Leonardo DiCaprio. Olha o olhar da tia, mano, quando ela conheceu o Leonardo DiCaprio. Toda derretidona, mano. Toda derretidona lá, olha a cara, velho. Olha a cara da tia, mano. Toda derretida. E aí, chega menino bom sedutor, fala que hipergamia é uma ilusão, né? Aí, chega menino bom sedutor, fala que hipergamia é invenção. Que a mulher, quando encontra um cara bom, ela fica com o cara. Que a boa mulher, ela nunca vai ceder a hipergamia. Tá aí, ó. Aparentemente, é uma boa mulher. Tá aí, ó. Aparentemente, é, a Ana Campanholo não entendeu, né? Pode crer. Mas vamos ver a legenda do Fernando Conrado aqui, o que ele escreveu. Calma aí. Jeff Bezos, namorada do Jeff Bezos, Leonardo DiCaprio. Pergamia feminina não existe. Tá vendo a importância de aprender sobre VSM? O que acontece numa situação dessa é o seguinte, Bruno, mas como assim? Você não fala que o camarada que tem dinheiro, porra, se dá bem e tal, não sei o que? Mas olha o que eu já falei pra vocês. Isso é a prova, meu irmão, indiscutível e cabal de que você ser um homem de alto valor não é o suficiente, brother. Por quê? Porque vai existir um camarada que, além dele ter o dinheiro que você tem, ele ainda tem outros atributos a favor dele. Ou, de repente, vai ser um camarada que tem menos dinheiro do que você, porém, o cara tem uma puta atitude, tem uma postura masculina bizarra, tá ligado? O cara é macho mesmo, de verdade. Mas então a parada é essa, meus queridos. Hoje em dia, não é nem só... Olha só, uma tia de 52 anos, hein? Pra uma tia de 52 anos, não é suficiente você ser um homem de alto valor. Tudo bem que, olha só, quando a coisa chega nessa esfera celebridade, tudo funciona de um jeito diferente, tá ligado? Não dá pra gente querer se comparar com essa galera aí, porque as coisas entre eles funcionam em outro nível. Só que, olha só, o Jeff Bezos é muito mais rico do que o Leonardo DiCaprio. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui qual o patrimônio dele. Ó, Leonardo DiCaprio, ele é mais novo do que o Jeff Bezos, né? Tem 45 anos. Patrimônio líquido, 260 milhões de dólares. Isso daí é a última vez atualizado, vocês estão vendo ali, né? Em 2020. Então, meu irmão, não adianta o camarada ter grana se o cara não tem postura de homem. Olha só, tem uma parada que vocês sabem que eu não gosto dessa distinção entre alfa e beta. Mas por que eu não gosto dessa distinção entre alfa e beta? Porque eu não acho maneiro um cara virar e falar assim, ah, eu sou alfa e você é beta. Nesse aspecto, eu não gosto dessa distinção entre alfa e beta. O camarada chega e, ah, porra, eu sou alfa e você é beta. Só que, por exemplo, nesse contexto aí, claramente o Leonardo DiCaprio é um cara mais alfa do que o Jeff Bezos. Claramente. E, óbvio, pelo fato dele ser um ator, uma celebridade, um cara que tem uma fama, assim, absurdamente, está em outra esfera. O Jeff Bezos tem mais grana do que ele em outra esfera. Só que o Leonardo DiCaprio tem mais fama, mais prestígio. Nessa hierarquia de prestígio e fama, ele está muito, muito, muito acima do Jeff Bezos. Fora que o Leonardo DiCaprio é um homem, brother, absurdamente desejado por outras mulheres. Então, imagina, a tiazinha se viu ali na frente dele, mano. Fez igual essa mina aqui que vocês gostam. Eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido. A garota viu o Léo e pingou, mano. Ah, como todas as mulheres. Então, brother, pra mim a parada é a seguinte. Será que o Jeff Bezos tem filho? Aí eu não sei essa informação. Deixa eu procurar aqui. Ele tem três filhos homens e... Três filhos homens que são filhos biológicos, né? Tem uma menina adotada chinesa. Então, a parada é a seguinte, rapaziada. Ser um camarada rico é nessa hora que você vê que dinheiro não é tudo e que, mano... Tem mulher que não vai perder pro cara que tem mais grana. Vai perder pro cara mais famoso. O cara mais celebridade. Ou até, de repente, numa dessa dá pra entender por que que uma mulher larga um cara que tem grana pra ficar com o tal do Zé Droguinha e o maluco bandidinho. Porque o maluco bandidinho, querendo ou não, é um cara prestigiado. É um cara que tem um certo prestígio ali. Dentro da hierarquia dos homens. Óbvio que não é um prestígio... Como é que eu vou dizer? É uma coisa pejorativa, né? Só que, porra, um cara bandidinho, pá, não sei o que, é um cara temido, tá ligado? Então, assim, dentro da... Só pra vocês verem, cara, que dentro da questão de status, tem a questão do quanto o cara ganha, mas tem a questão do status de celebridade, né? Tem o status financeiro e o status de celebridade que um camarada pode ter a fama. Então, brother, complicado, man. Se vocês pararem pra perceber, o Jeff Bezos não é o único camarada que, assim, tá vendo como a hipergamia funciona. E como os homens, mesmo os caras destacados, tem que se tornar Red Pill. Quem mais aí... Quem consegue me responder aí? Quem mais aí se ferrou ultimamente com mulher por conta de não ser Red Pillada? Vamos ver se vocês têm feito o dever de casa aí. Ou se ferrou ou tá se ferrando. Vamos ver. Will Smith já acertaram. Johnny Depp, Whindersson, Giba, Nego do Borel também. Ó, na gringa, a gente tem... Três casos recentes agora, três casos atuais. A gente tem o Jeff Bezos aí, né? A namorada dele se derretendo ali pelo Léo DiCaprio. A gente tem aí o Will Smith, que tá tendo uma puta problemática com a mulher lá, que a mulher dele não para de falar besteira sobre o relacionamento deles e tal, não sei o quê, colocando o cara pra baixo, meu irmão. Esculachando ele. Tem o Príncipe Harry. Quem aí leu O Pai Rico, Pai Pobre? Então, Robert Kiyosaki também tomou no rabo, mano. Robert Kiyosaki tomou no rabo. Inclusive, hoje eu tava vendo um vídeo sobre isso, quer ver? Ó, vamos ver por que o Robert Kiyosaki, o camarada que escreveu O Pai Rico, O Pai Pobre, que é um cara que eu admiro, por que que ele mandou mal? Ó, ele mesmo se assumiu como um gordo beta, o Robert Kiyosaki. Vocês entenderam, meu irmão? O cara, o cara, ele agradou tanto a mulher. Ele foi tanto o menino bom, o Miquelinha, o Luiz Felipe. Não, não é cor, não é gordo, rapaziada. Ele foi tão bonzinho com a mulher, fez todas as vontades dela, foi um marido ultra dedicado. Só que assim, ele esqueceu de investir nele e não deu outra, meu irmão. A mulher, ó, caiu fora. Então, rapaziada, o negócio é o seguinte. Não adianta você ser um camarada, ai, nossa, ganhou grana. Principalmente pro cara que acredita aí que só o fato dele ter grana vai garantir que ele vai ter uma mulher ali sob as rédeas dele, sob o controle dele. Não vai, mano, não vai. A mulherada hoje em dia tá rochedada. Você tem que ter uma atitude, entendeu? Se você não tiver uma atitude foda, se você não for aí esse tal desse camarada alfa, mais uma vez, eu não gosto dessa história de um cara bater no peito e falar ah, eu sou alfa, apontar o dedo pro outro e falar ah, você é beta, isso eu não gosto. Agora, que existem malucos que são mais dominantes, que são alfas e outros que são betas, isso é claro. Então, não sejam esse camarada beta aí não, beleza? E agora, coisa importante, meu amigo, se você quer ter uma atitude mais masculina, você precisa baixar meu e-book Grátis Homem de Alto Valor, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar o homem foda que você nasceu pra ser, beleza? Agora, eu quero saber o que você achou desse vídeo, você concorda comigo ou você discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos e se você ainda não baixou meu e-book Grátis Homem de Alto Valor, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.